A tocha olímpica aterrizou na manhã deste sábado em Solo Potiguar e a primeira cidade a receber a chama foi São José de Mipibu. O governador em exercício, Fábio Dantas, recebeu junto com o povo mipibuense o símbolo máximo das Olimpíadas e também acompanhou a rota de revezamento. Isso só vem a tornar histórico um país unido e deixando claro que toda essa tocha ela transitou pelo país inteiro, custeada por iniciativa privada dos patrocinadores e o governo do estado fica muito gratificado de estar recebendo e eu mais ainda estar nesse dia tão feliz para o nosso povo. A tocha passou por diversas ruas da cidade e foi conduzida por dois atletas de São José e outras 11 pessoas, uma delas a jovem Rainara dos Santos de 13 anos que foi selecionada a partir de uma redação que ela escreveu na escola. O tema era sobre o Brasil e os Jogos Olímpicos. Aí a gente falou o início, como era, quais as importâncias, tudo isso. Aí quer dizer que você está muito feliz agora? Muito, bastante. Momento único, né? De São José de Mipibu, a tocha seguiu para o Cajueiro de Piranji, em Parnamirim. Amém? Amém. 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 Amém.